Girando lá na encruza, ela veio para trabalhar Com seu peito de aço, eixo brasa do lado Veio trabalhar, girando, girando lá na encruza Ela veio para trabalhar, com seu peito de aço Eixo brasa do lado, veio trabalhar Saravá Maria Padilha, moça que encanta Seu vestido tem ouro, que radia nossa banda Salve, salve essa mulher, que veio trabalhar Saravá seu eixo brasa, laro eixo amor Girando, girando lá na encruza Ela veio para trabalhar, com seu peito de aço Eixo brasa do lado, veio trabalhar Girando, girando lá na encruza Ela veio para trabalhar, com seu peito de aço Eixo brasa do lado, veio trabalhar Saravá Maria Padilha, moça que encanta Seu vestido tem ouro, que radia nossa banda Salve, salve essa mulher, que veio trabalhar Saravá seu eixo brasa, laro eixo amor Girando, girando lá na encruza Ela veio para trabalhar, com seu peito de aço Eixo brasa do lado, veio trabalhar Girando, girando lá na encruza Ela veio para trabalhar, com seu peito de aço Eixo brasa do lado, veio trabalhar Margarita o aço brasa Ele veio para trabalhar, com seu peito de aço Cali,doorou eixo brasa Música Perambulava pelas ruas, já sem saber o que fazer Procurava na noite uma solução Pra tanta dor, sofrimento e solidão Então eu clamei ao povo da rua Que me enviasse no momento alguma ajuda Pois eu já não tinha forças pra continuar Naquela bela noite de luar Vislumbrei sua dança com sua saia a rodar Eu me aproximei e lhe perguntei Que ela fazia na estrada Ela respondeu Moço, sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Ela respondeu Moço, sou rainha Vim lhe ajudar Sou Maria Padilha Oh salve Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quando precisei, ô pão bojira Você veio me ajudar Deste outro rumo à minha vida Hoje eu venho te louvar, ô salve Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha Quando precisei, ô pão bojira Você veio me ajudar Deste outro rumo à minha vida Hoje eu venho te louvar O garfo de Exu é firme A capa de Exu me rodeia O garfo de Exu é firme A capa de Exu me rodeia Passei na encruzilhada Passei na encruzilhada Passei na encruzilhada Deixo na bambeia Passei na encruzilhada Passei na encruzilhada Passei na encruzilhada Deixo não bambeia O garfo de Exu é firme A capa de Exu é firme A capa de Exu me rodeia O garfo de Exu é firme O garfo de Exu é firme O garfo de eixo é firme, a capa de eixo me rodeia. Passei na encruzilhada, passei na encruzilhada, passei na encruzilhada, deixo na bambeia. Passei na encruzilhada, passei na encruzilhada, passei na encruzilhada, deixo na bambeia. Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Este o braço apareceu Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Este o braço apareceu Alaroyê, alaroyê, alaroyê Amor, jubá, amor, jubá, amor, jubá Ele é o dara, quem tem fé em este o braço É só pedir que ele dá Alaroyê, alaroyê, alaroyê Amor, jubá, amor, jubá, amor, jubá Ele é o dara, quem tem fé em este o braço É só pedir que ele dá Deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada A padilha apareceu Alaroyê, alaroyê, alaroyê Amor, jubá, amor, jubá, amor, jubá Ele é o dara, quem tem fé em este o braço É só pedir que ele dá Alaroyê, alaroyê, alaroyê Amor, jubá, amor, jubá, amor, jubá Ele é o dara, quem tem fé em este o braço É só pedir que ele dá Deu meia-noite, deu meia-noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada Este o braço apareceu Estava curiando na encruza Quando a banda me chamou Estava curiando na encruza Quando a banda me chamou Exu Nutera é reina Em cruz ele é doutor Exu Nutera é reina Em cruz ele é doutor Exu corta a demanda Exu é curador Exu corta a demanda Exu é protetor Estava curiando na encruza Quando a banda me chamou Estava curiando na encruza Quando a banda me chamou Exu Nutera é reina Em cruz ele é doutor Exu Nutera é reina Em cruz ele é doutor Exu corta a demanda Exu é curador Exu corta a demanda Exu é protetor Exu corta a demanda Exu corta a demanda Exu corta a demanda Exu corta a demanda Em cruz ele é doutor Exu corta a demanda Em cruz ele é doutor Eixo corta a demanda Eixo é protetor Eixo corta a demanda Eixo é curador Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De capa e cartola E de pés no chão Será seu eixo brasa Será, será Será seu eixo brasa Será, será, olha lá Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De capa e cartola E de pés no chão Será seu tranca-guas Será, será Será seu tranca-guas Será, 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 olha lá Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De saia rodada e de pés no chão Será, 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 olha lá Olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De saia rodada e de pés no chão Será Maria Padilha? Será? Será? Será Maria Padilha? Será? Será? Olha lá, olha quem vem lá no portão Olha quem vem lá no portão De saia rodada e de pés no chão De saia rodada e de pés no chão Será Maria Padilha? Será? Será? Será Maria Padilha? Será? Será? Olha lá